Música Entendi o que ele tinha a me fazer Porque ele me amou tanto assim Jesus se entregou pra morrer por mim Sentiu toda a dor que eu deveria sentir A luz de Jesus me amou até o fim E de repente o céu escondeceu até ver mim As pessoas viram que ele era filho de Deus E quando estava ali sofrendo Jesus declarou Que tudo estava terminado A força do pecado acabou Ele conseguiu, ele conseguiu Destruiu a maldição A missão cumpriu Ele cumpriu Derrotou o mal E agora A festa Podem ser livres Podem ser felizes É só ver em Jesus E no poder da cruz Que ele me amou tanto assim Jesus se entregou pra morrer por mim Sentiu toda a dor que eu deveria sentir A cruz de Jesus me amou até o fim Diziver Ele cumpriu Que ele cumprir E até o fim A gente vai falar Obrigada.